Nessa data, a Polícia Militar deu início a operação de cumprimento de mandado de busca e apreensão na cidade de Muriaé. O primeiro foi cumprido no bairro Encoberta. Um indivíduo foi preso, ele se encontrava com mandado de prisão em aberto. Ele foi quem evadiu o presídio de Eugenópolis em maio do ano passado, ou seja, estava completando um ano da sua fuga. Hoje, a equipe da Polícia Militar conseguiu apreendê-lo e retorná-lo ao local de origem. O segundo mandado de busca e apreensão foi cumprido também no bairro Aeroporto, sendo conduzido uma pessoa por posse de substância intuapescente. E ainda um terceiro mandado, no bairro Planalto, sendo conduzido um indivíduo maior de posse de um revólver Calibre 32 municiado com três munições de galcalino. As três ocorrências estão sendo apresentadas na Delegacia de Polícia Civil neste momento e a operação segue durante todo o dia.